Vamos relembrar o início. A gente começou em Sanos, o La Fênix já tava no YouTube. Porque eu lembro, mano, que vocês deram um like no primeiro vídeo nosso. La Fênix no YouTube? O YouTube é 2005. Vocês começam... Ó, tipo... La Fênix começou em 2004. Mas como assim? Antes do YouTube nós já se conversávamos porque nós conhecemos no Gordo Flick Show. Mano, a gente se conversava por e-mail. Então, mas você não fazia só DVD e postava em outro lugar? Não, não tinha nem YouTube nessa época. O Gordo Flick Show já tinha YouTube? Não, ainda não, mas logo começou depois. Porque foi em 2005 o YouTube. Entendeu? Sério que começou em 2005? Mas foi em 2005 o Gordo Flick Show. Então, foi em 2005. Só que o YouTube também nasceu em 2005. Em 2005 também. Entendeu? Aí vocês já postavam no YouTube nessa época? É assim que começou o YouTube. A gente começou. Nossa, né? Começou atrasado então, cara. A gente mudou pro YouTube assim que lançou o YouTube. Ah, porque em 2005 tava numa transição assim de tipo... Tinha acabado em Sanos. Depois do Gordo Flick Show, dos bagulho que aconteceu com... Não, eu acho que ainda não. Não. Eu acho que ainda não. O In Sanos, ele foi acabar lá pra 2008, 2009. Porque eu... E foi na mesma época que eu também parei de ir pro Rio. Tinha uns dois anos sem ir pro Rio. Mas o Gordo, a gente foi em 2005... 2006. E 2006. Isso. Que a final foi... A gente se trocou na final. Indio Chiquinha. Indio Chiquinha. Caralho. Aí, posso contar do Indio Chiquinha? La Fênix. E tinha um outro grupo de... Noia. Noia Brasil. Noia Brasil. Que nós queríamos bater nos caras. Aí, na época, os caras me apelidou aqui em Jundiaí de Indio Chiquinha, mano. E parece, mano. Mano. Não, e tem uma história. Fiquei assim, ó. O primeiro canal... O primeiro canal aí no Gordo Freak Show foi o La Fênix. E aí, eu fiquei assim, ó. Eu tinha meu grupo de Ribeirão Preto. E aí, eu falei assim. Ô, cara, filha da puta, né? Chegou agora, tio. Não dá uma raiva agora, né? Já tá na TV. Chegou agora na TV? Não. Aí, mano, na mesma época, eu recebi o e-mail do Eugênio. Do Eugênio. Ele é um produtor lá, cara. Um gordinho, um sangue bom pra caramba. Isso. Aí, ele é assim. Ó, eu vi o vídeo de você se queimando com ferro de passar roupa. Você não quer fazer aqui, não? Eu falei, lógico. E o La Fênix bombou. E o La Fênix? A galera... Caramba, era aí. Vamos. Aí, eu fui. E aí, mano, me queimei com ferro de passar roupa. Eu lembro desse vídeo de ser muito novinho, mano. Mano, eu tive queimadura de segundo grau na costela. Caralho, mano. O João Gordo queimou assim, queimou aqui, queimou... E eu que sou avão. E era você e mais um mano que foi naquele dia? Foi, foi eu, meu primo e um mano. E um amigo. Aí, eu taquei limão com sal no olho. É... Virei mortal, cuspi no fogo. Mano, um monte de coisa da hora. E aí, eu saí assim, a puta, mano. Levamos. E aí, no mesmo dia quem tava? Indy Chiquinha. Mano, aleatório. Aqui, ó, e todo mundo... Aí, no final, no final, que tinha que segurar a plaquinha. Aí, todo mundo... Aqui, ó, quem que foi? Os caras do Limão ganhou? Aí, todo mundo... Ê, Indy Chiquinha? Tá, mas o programa é meu. Indy Chiquinha ganhou. Aí, eu assim, ó... Queimado. Queimadaço. Eu falei, não. Eu falei assim, puta, meu... Brincadeira. Eu falei, minha mãe vai me matar, irmão. E só quem ganhava continuava no programa, né, mano? E eu assim, ó, mostro, minha mãe vai me matar, mano. Me queimei pra caralho. Mas já, foda-se, né? É isso, mano. Puta, sério que ele fez isso, mano? Foi a primeira vez. Tanto que o Rogério não tava na... Na época do... Não, mas eu não tava no programa. Mas eu tava lá fora. É, não. Foi quando eu encontrei vocês. Ele não tava fazendo, mas ele foi lá assistir a galera toda. É? Foi o dia que eu conheci ele. Encontrei vocês lá fora. Você já conhecia o João antes? Não, antes não. Foi no mesmo dia. Que bosta, você perdeu o Pujo e o Chiquinha. Mano, o que que o cara fazia? Mas no final, todo mundo perdeu o Pujo e o Chiquinha. Todo mundo, cara. Eu lembro, mas fiquei puto também. Não, mas...